E o Bispo Diocesano de Barretos reuniu os candidatos ao Executivo e Legislativo das Eleições 2016 dos municípios que formam a Diocese para apresentar a carta elaborada a partir dos anseios da Igreja no que diz respeito ao bem comum da população. Participaram coordenadores de campanha e alguns candidatos ao Executivo e Legislativo de Barretos e padres das paróquias. Três temas estão destacados na carta. A primeira questão é a preocupação com o meio ambiente. A primeira questão é a questão ambiental. Eu penso que é uma questão que se agrava. Nós estamos saindo de um período de estiagem de vários anos. E na época, inclusive aqui em Barretos esteve o secretário do meio ambiente dizendo que aquela não era uma situação esporádica, mas é uma situação permanente que exige hoje da humanidade um cuidado redobrado porque é uma situação que não tende ou tende com muita dificuldade a ser revertida, que é a questão do meio ambiente. E aí a gente vê na questão dos nossos municípios que essa questão toca o que diz respeito ao aumento do perímetro urbano para a criação de novos condomínios, novos bairros. Não que a gente se oponha a isso, mas a gente está dizendo que nessa realidade, nessas circunstâncias, tem que haver uma preocupação grande com a questão do meio ambiente, a questão do desmatamento, a questão das bacias fluviais. Porque isso, porque aí está em jogo a vida humana, o nosso futuro. O segundo tema abordado na carta é sobre o desemprego. Há municípios aqui na Diocese que hoje se encontram centenas de famílias numa situação dramática. Por quê? Porque os pais de família que já tinham um emprego estabilizado, que já tinham um tempo longo de serviço, da noite para o dia foram despedidos, com uma indenização irrisória. Então aí a gente se... Como é que fica a questão dessas famílias? Qual é o serviço que o Estado oferece para elas? Quais as garantias que elas possam ter? Porque nós estamos vendo aí que há famílias que estão hoje em situação, numa situação dramática, numa situação de miséria. Por quê? Porque não houve uma retaguarda, um apoio do Estado. E por fim, o último e terceiro tema da carta, que destaca a saúde pública. Eu digo a população, a população que precisa da UPA, que precisa do pronto-socorro, que precisa do hospital, porque não tem plano de saúde. Então é lá que ela vai... é o único recurso que os mais pobres têm para poder cuidar. Então eu digo, hoje nós precisamos olhar a questão da saúde com seriedade. As notícias, quando a gente ouve as notícias, o que assusta? Muitas vezes os recursos vêm, mas os recursos não chegam aos destinatários. Há no meio do caminho um corte, há um bloqueio. Então é preciso tratar com responsabilidade os recursos. É preciso garantir aos profissionais de saúde condições para que eles possam trabalhar. Para que eles possam cumprir a sua função. E oferecer mecanismos para que a população possa expressar os seus anseios, as suas queixas, fazer as denúncias necessárias para que o sistema possa, de fato, corresponder, no mínimo, aquilo para o qual ele foi criado. A carta será distribuída em todas as paróquias pertencentes a Diocese de Barretos, bem como estará disponibilizada no site. A carta será distribuída em todas as paróquias pertencentes a Diocese de Barretos.